Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui na área da piscina, olha só que área gostosa, tem até uma criançada brincando, então não reparem se tiver algumas crianças gritando e tudo mais. Hoje estamos aqui para fazer alguns desafios super divertidos com vocês, entendeu? Na verdade, eu vou fazer esse desafio com a minha namorada, que já está bem aqui esperando para a gente... Imagina que a gente está um sol, vou até ficar aqui, está queimando o pé. Não está dando não, esse sol aqui está muito quente. Hoje eu separei três desafios para a gente fazer aqui na área da piscina. A gente veio na verdade se divertindo na piscina, entendeu? E eu separei alguns desafios só para aproveitar e gravar um vídeo para vocês, entendeu? Da gente se divertindo. Então, antes de eu começar esses desafios, eu vou pedir para vocês deixarem bastante like. Se vocês quiserem que eu continue trazendo alguns vídeos assim, brincando aqui na piscina, a gente se divertindo na piscina, se divertindo por todo o condomínio aqui, deixa bastante like, que é assim que eu vejo que vocês estão gostando. E se inscreve no canal se você não for inscrito para você não perder nada do que a gente posta, tá bom? A gente posta muito vídeo, muito divertido aqui para vocês, muito legal. E só se você se inscrever no canal que você vai ficar assistindo e acompanhar todos eles, entendeu? Você não vai perder nenhum do que eu postar. Amor, vamos começar? Vamos, sim. Eu estou com medo que a água está gelada, é certeza. Está gelada, será? Deixa eu ver. Meu Deus. E ele não gosta de água gelada, eu não ligo muito. Eu odeio. Sente a água, amor. Sente a água. Sente. Nossa. Não. Meu Deus. Fora do normal. Está fora. Amor, está fora do comum. A pior do que aquele dia que eu entrei com a Lívia. Está muito fria. Galera, eu não sei se eu vou... Acho que eu vou cancelar esse vídeo. Ai. Meu Deus. O céu. Está muito fria. Tipo assim, está bizarramente fria, galera. Vocês não têm noção. Eu já entrei com as pernas e mesmo assim minhas pernas ainda não acostumaram com essa água gelada. Entra aí. Pelo menos as pernas. Não, por favor. Eu não quero... Entra aí, entra aí, entra aí. Não, amor. Não tem lógica. Está muito fria, galera. Vamos mexer um pouco, ó. Vamos. Vamos movimentar a água para esquentar a água. Vamos lá. Eu acho que se esquenta. A água vai esquentar só esse lugar que a gente está, porque a piscina mesmo não vai se esquentar, não. Vamos tentar entrar? Não, não tem calma. Vamos tentar, gente. Tem que tentar. Vai primeiro. Eu primeiro? Você primeiro, velho. Calma, deixa eu tentar entrar, então. Deixa eu pôr meu celular aqui, só para, né, se eu entrar e eu pelo menos não perco meu celular dentro da piscina. Inclusive tem uma prova que eu separei que a gente vai perder uma coisa dentro da piscina. Ó, galera. Primeira prova que eu vou desafiar a minha namorada vai ser... Entrar, né? Não. O primeiro desafio é entrar. Nosso primeiro desafio vai ser uma corrida. Então primeiro a gente tem que entrar. Depois a gente vai fazer uma corrida, fechou? Fechou. E eu vou ganhar. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, acho que ela vai ganhar. Então deixa eu colocar a câmera aqui. Aí, deixa eu colocar a câmera aqui e a gente entra agora, meu bem. Ai, meu Deus, meu bem. Tá difícil. Pula de uma vez aí. Não. Você tem coragem? Tenho não. Eu não tenho coragem. Nossa senhora, tô muito feliz. Vai, eu sou bem. Meu bem, pula daqui, ó. Mais legal. Eu não vou pular. Eu vou entrar devagar. Vamos tentar molhar primeiro a parte de baixo? Não, eu não aguento não. Tem aqui. Tum. E é de uma vez. Então vai. Não. Eu vou te jogar. Vai, vai você. Não, não vou. O sol acabou, galera. O sol simplesmente acabou. Pera, deixa eu pegar a câmera. Porque eu só vou conseguir entrar se eu tiver com vocês, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar coragem, entrar e aí a gente volta com a galera. Beleza. Pera aí, galera. Galera, olha isso. Eu entrei. Depois de tipo assim, uma hora e meia que a gente tá tentando entrar, a gente conseguiu entrar, entendeu? Tá muito gelado. Não reparem nas crianças que tão brincando ali, porque tem um parquinho logo aqui do lado da onde é a piscina. Então eles tão se divertindo. Igual a gente, a gente tá se divertindo na piscina, eles tão se divertindo no parquinho. Então não reparem, tá? Isso aqui é um local de diversão do nosso condomínio. Enfim, amor, já entrou todo? Você ainda não tá entrando. Não, mas eu vou preparar pra entrar na hora do desafio mesmo. Então vamos lá. Eu vou te falar o primeiro desafio e a hora do desafio vai ser agora. Preparada? Não, mas tá bom. Primeiro desafio é uma corrida. Corrida tem que afundar ou eu posso andar? Você pode ir do jeito que você quiser, meu amor. Porém, é o seguinte, vão ser três desafios. Quem fizer mais pontos depois dos três desafios, ganha um prêmio. Tô prêmio, eu quero um prêmio. Mil reais. Quê? Eu vou ver, tu? Só que você tem que me dar mil reais se você perder. Não, eu não vou perder, não. Não, meu bem, mas se você perder, você vai ter que me dar mil reais. Se você se garante, então você topa. Tá. Topa? Então beleza, mil reais pro perdedor. E vamos começar então a corrida? Não, mas vamos. Bota a galera lá do outro lado. Não, vou colocar a galera aqui, eu acho. Não, vou colocar a galera lá do outro lado. Galera, ó, a gente vai começar de lá. A gente tem que vir aqui, encostar nessa pretuberância que tem aqui na piscina. Na piscina. E aí a gente volta pra lá. E aí o que chegar primeiro lá vence. Beleza. Então vamos colocar a câmera lá primeiro. Eu já entrei na água, eu não vou nem sair, galera. Eu não quero sair da água nada nenhuma, entendeu? Ó, vou colocar a câmera aqui, galera. Vou colocar vocês aqui pra vocês analisarem, ó. Ó, galera, coloquei a câmera aqui. Vamos começar daqui. E a gente tem que bater lá naquele negócio. Não é lá no final, tá, galera? É num outro degrau que tem ali. E aí a gente tem que voltar e bater aqui. O primeiro que bater aqui vence o primeiro desafio e ganha ponto. Fechou? Então vamos lá, ó. Um, dois, três e vai. Ganhei! Ó, mano, valeu. Por quê? É muito rápido, eu não custei nem nada. Tá. Uai, eu ganhei, galera. Ó, vocês estão de prova de que eu fui mais rápido. Então eu ganhei. Eu tô jateada aí. Ó, beleza. Primeiro prova, um ponto pra mim. Zero pontos pra Natália. Ai, eu deixo descansado. Ó, amor. Ai, tá muito frio. Segunda prova chama caça ao tesouro. É? É, caça ao tesouro. O que vai ser o tesouro? Vai ser o seguinte. Uma pessoa vai ficar fora da piscina, virada pra parede pra não ver. E a outra pessoa vai andar aqui pela piscina com uma chave na mão. E vai simplesmente colocar a chave em algum lugar da piscina. E aí a pessoa que ficou do lado de fora olhando pra parede tem que tentar achar onde que tá a chave dentro da piscina. Então é a caça ao tesouro. Beleza. Topa? Topo, né? Fazer o quê? Tá valendo dinheiro ou eu tô topando? É, e eu tô ganhando. Se eu fosse assim eu corria. Eu tô ganhando, meu bem. Então vamos lá. Quem começa? Eu começo escondendo o tesouro ou você? Eu começo escondendo. Quer começar escondendo? Sim. Então beleza. Eu vou então sair da piscina. Esconde o tesouro aí. Daqui a pouco eu entro pra gente começar. Galera, é o seguinte. Eu já tô com a chave. O nosso tesouro vai ser a chave do apartamento. Então pensa, se perder, perdeu, né? E o Brenner tá ali de costas. Então eu tenho que andar pela piscina e jogar essa chave em algum lugar que ele não vai encontrar. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. A piscina tem uma parte que é escura e uma parte que é clara. O que que eu pensei? Como a chave brilha, eu vou jogar na parte escura. Tipo aqui. Soltei. Galera, soltei. Eu vou esperar ela afundar. O Brenner procurar. Amor, quanto tempo você vai ter pra procurar? Calma, calma. Eu vou te dar o cronômetro e você vai cronometrar pra ver quanto tempo eu vou demorar pra achar e depois a sua vez. Fechou? Fechou. Ó, galera, ele tá aqui. Um, dois, três e... Já. Começou. Vai procurar. Meu bem, pode mergulhar, pode tudo, ó. Mas eu tô fazendo a minha estratégia. Não. Olha lá, gente, meu Deus do céu. Achei. Ah, não. Tem que pegar, tem que pegar. Parou. 17 segundos. Isso. Ah, não, meu bem, não valeu. 17 segundos é um tempo bom. Você foi muito rápido. 17 segundos é um tempo bom. Eu não vou conseguir tão rápido. Eu sinto muito. Eu fui muito bom. Você pode tentar a sua estratégia de mergulhar e procurar. Tá, eu vou... Pode ser que seja melhor. Ó, galera. Natália já tá ali de costas e agora eu estou com a chave. Vou andar pela piscina procurando o melhor lugar pra eu poder soltar essa chave. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou soltar bem longe dela, galera. Que aí ela vai ter que andar muito pra achar. Eu acho que eu vou soltar a chave nesse canto aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Soltei a chave. Tá afundando. Tá vendo? E agora... Amor! Pronto? Preparada? Sim. Pega o cronômetro. Pode. Calma. Vou vencer. Calma, deixa eu pegar o cronômetro. Não vem ainda. Só vou descer. Isso. Fica ali, ó. Nessa ponta. Isso. Calma, deixa eu pegar o cronômetro. Cronômetro em mãos. E você tá preparada? Sim. Galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cronômetro direito, mas, enfim, tá aqui o cronômetro e eu vou falar no final qual o tempo que foi o dela, tá? Então, três, dois, um, já! Contando o cronômetro, galera, ó. Mas você tá usando a mesma estratégia que eu? Sim. Não, meu bem. Faz a sua estratégia. Eu quero copiar. Ela tá me copiando, galera. Copiando a minha estratégia. Olha, ela já foi lá pro cantão. Você passou dela. Você passou dela. Tô brincando. Eu tô falando que ela passou, mas, na verdade, nem passou. Aonde ela tá? A gente já passou 27 segundos, 28, 29. Achei! Ah, achou. Vem cá pra você ver. Passou, né? Vem cá pra você ver. Eu queria ser ganhado, meu bem. É injusto. Amor, eu sinto muito, mas... Você só fez 36 segundos. Você perdeu. Eu tinha que ter escondido fácil. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma última prova. Essa prova, você pode virar. Essa prova vai valer 3 pontos. Que? É. Só que quem vai decidir quem vai ganhar essa prova, é justamente a galera que tá assistindo lá no meu Instagram. Essa prova vai ser a prova da acrobacia. Como vai funcionar? Cada um vai ter que fazer uma acrobacia na piscina. Fazendo uma acrobacia, eu vou gravar essa acrobacia aqui pro meu Instagram. Vou postar lá no Stories. E vocês vão lá e vão decidir com uma enquete quem foi que fez a melhor acrobacia e quem vai levar os 3 pontos pra casa. Ou seja, se eu fizer 3 pontos, eu vou pra 5 pontos e ela vai ficar com 0. Se ela ganhar, ela vai pra 3 pontos e eu vou ficar com 2. Ou seja, ela vai ganhar o jogo e vai ter virado. Então é o seguinte. Entre no meu Instagram, arroba Brenner Mariano. Tá escrito aí embaixo pra vocês não perderem. E depois desse vídeo, já pode correr pra lá e votar quem foi o vencedor. Porque lá no meu Instagram mesmo, eu vou entregar o prêmio de mil reais. Fechou? Então vamos lá. Preparada, amor, pra começar? Sim, galera. Vá com mim. Faça por onde. Faça melhor a acrobacia, tá bom? Você pode fazer uma acrobacia dentro da piscina. Ou mergulhando, ou pulando. Você que sabe. Beleza. Eu vou vencer. Quer começar? Não, pode começar. Então eu vou começar, galera. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Tô preparada. O meu salto chama salto coração. Ele é assim, ó. 3, 2, 1. Como foi? Foi zero. Foi paia? Foi. O meu vai ser melhor. É? Quero ver então se o seu vai ser melhor, tá bom? Só lembrando, galera, que esse salto meu tá lá no meu Instagram agora, inclusive. Então acabando esse vídeo, já corre lá, rolobrando mariano. Então já entra lá no Instagram e vota no meu. A Nathalia inclusive vai fazer o dela agora. Vamos ver se o dela vai ficar melhor com o meu. Olha lá, galera. Agora é a vez dela. Ela já tá se preparando. Eu vou explicar antes? Pode se explicar. Eu não sei pular. Não sei fazer nada. Não sabe pular? Faz algum pulo aí, alguma coisa ornamental aí pra galera voltar em você. Vou pular rodando, né? Então vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse foi o salto da Nathalia, galera. Eu não consigo pular sem palma. Salto parafuso, né? É, salto parafuso. Enfim, galera, eu acho que a câmera tá até molhada, mas acho que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Entra lá no meu Instagram agora, arrobrando mariano, e vota no melhor salto que vocês acharam, tá bom? O melhor salto vai ganhar mil reais, porque o melhor salto vai fazer a pessoa ganhar o jogo. E quem ganhar o jogo, o desafio, no caso da piscina, vai ganhar mil reais. E ó, deixa o like aqui embaixo se você quiser que eu traga outros desafios da piscina aqui pra vocês, tá bom? Posso trazer vários desafios da piscina aqui com a Nathalia, entendeu? Hoje tá um dia bem frio, inclusive eu tô até tremendo, não sei se vocês tão percebendo. Mas, enfim, entra lá, vota no seu preferido. E é nóis, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho